E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez, e me desculpa tá gravando isso de forma improvisada, provavelmente esse react não vai ter cortes, mas é o seguinte, eu simplesmente recebi a notícia de que eu não vou conseguir gravar nenhum vídeo enquanto eu estiver em São Paulo, eu tô gravando esse vídeo logo depois de tomar banho, porque eu estou indo pra São Paulo hoje, tá? Só que quer dizer, eu tô indo pra São Paulo sexta, tô gravando esse vídeo na sexta, o meu avião sai daqui a três horas, então, quer dizer, meu ônibus sai daqui a três horas, e eu tô gravando rapidão, vou editar rapidão e programar esse vídeo rapidão pra sair no sábado, e só mais uma coisa, ignora meu olho vermelho, tá? É que literalmente caiu shampoo aqui, só que eu preciso gravar o vídeo, então vai ser assim mesmo, sem mais enrolas, vamos lá, temos cronossauros pra assistir, eu nem sabia que tinha vídeo, pensei que era só a música, e eu fui na pesquisada, vi que tinha vídeo e falei, não, vamos gravar, sem mais enrolas, vamos lá em um, dois, três. Caramba, não tava esperando uma pegada assim não, hein? Caramba, não gid shipped Caramba, não me lembrar O que é isso? Eu não tava esperando uma vibe pra essa música, velho. Uma vibe como essa pra essa música. Um, dois, três, vai. Pensei que ia já voltar pro refrão. Um, dois, três, vai. Tic-tac, tic-tac, get it closer. Tic-tac, tic-tac, get it closer. Tic-tac, tic-tac, get it closer. Bo, 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 yeah. Tic-tac, tic-tac, get it closer. Mano, vamos lá. É... Eu não esperava honestamente a música nessa pegada, tá? Eu fui pego de surpresa. Eu acho que meio que por causa disso, de ver um clima um pouquinho mais sério, um pouco mais... Menos zoeiro, menos divertido, vindo do Stray Kids. Eu meio que vou demorar um pouco pra me adaptar em absorver essa música, sabe? Eu tenho um beat muito bom. Eu gostei muito do flow dos meninos. A voz dos moleques no refrão também tá pica. Mas, sei lá. Eu acho que essa é a minha quebra de expectativa, porque... Não sei porquê. Eu olhei pro título Cronosaurus, eu falei... É... Não deve vir algo normal. Não deve vir algo sério. E aí, na hora que eu comecei a escutar a música, eu falei... Isso aqui... Não tá na pegada que eu tava esperando. Aí meio que... Vai demorar um pouquinho pra minha cabeça se acostumar, sabe? Mas a música é boa, tá? A música é realmente boa. Só... Só que eu acho que eu não tive essa conexão instantânea como eu tenho com algumas músicas. E vocês sabem que o meu histórico já, com várias músicas, que eu gravei o react e não tive a conexão na hora. Só que 3, 4 meses depois eu tava escutando sem parar. Vocês sabem muito bem que eu tenho uma lista gigantesca de músicas assim. Mas... Ah... Desculpa tá gravando esse vídeo improvisado. Desculpa tá gravando esse vídeo um pouquinho nas pressas. Mas eu tô tentando fazer o máximo possível pra que vocês não fiquem sem vídeo enquanto eu estiver fora, lá em São Paulo. Porque eu só volto na terça-feira. Pra vocês terem ideia, não vou poder levar meu notebook, porque ainda tá quebrado. E por isso que eu não vou conseguir gravar nada lá. Tá, não deu tempo de eu consertar antes da viagem. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo vocês... Beijo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui!